A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Música Alpinica caixá de guerra, bandeira que segue na frente. A folia do Santa Marta, que veio na minha mente. Eu quero uma salva de palmas a todos que estou presente. Música Música Vai no bairro sanfoneiro, pra eu acabar de chegar, eu estou com muita preguiça, mas eu tenho que trabalhar, pelo gingado do meu corpo e pelo meu abalanceado, de longe dá pra sentir que eu sou o Ronaldo falado, boa tarde meu povão, pra eu acabar de chegar, estou ficando emocionado, não estou aguentando falar, de ver tanta gente bonita, presente aqui neste lugar, mas cadê o dono da casa, por ele pergunto eu, quer ver quem é mais bonito, se é ele, se é eu gente. Oi gente, muita gente me pergunta, por que eu saio na furia, eu saio porque eu gosto, e me dá muita alegria, mas eu tenho o mesmo motivo, pra mim me meter nisso, quero dar um abraço no Júnior, que eu sei que é um grande Patrício, gente. Oi gente, mas hoje para mim, é um dia de alegria, estou brincando na sua casa, com minha união de furia, eu estava ansioso, doido pra esse dia chegar, por isso chegou a hora, de eu nos cumprimentar, eu estou na casa de vocês, eu me sinto em casa também, gente boa igual vocês, é pouco o que no mundo tem, e eu peço pra minha bandeira, que dê um filho de Maria, que dê muitos anos de vida, para toda essa família, valeu gente? Viva Deus, viva as terremas do Oriente, e viva os donos da casa. Viva as terremas do Oriente, e viva as terremas do Oriente, e viva as terremas do Oriente. O que é isso? 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 O que é isso?